E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Eu faço isso daqui, mano, eu sou esperto. No momento é o Johnny Marrento, mas perde porque eu marreto a mente do MC. Sabe o que eu faço? Hoje eu faço o oposto. Qual que é o gosto? E aí? Adivinhando minha rima, eu te respeitei, eu levanto a moral pra cima. Ele vai jogar fumaça de volta, ele é mó pela saco. Só vai ganhar de mim se ele descer do palco. Pode o que? Pode, tá? Já que você fala, então, vou descer. Meu mano, na moral, cê engano, cagou esse... Ah, caralho, esqueceu que eu tô fumando? Caralho, só eu rimar, tá afobado? Sabe que poeta, fogo no cu, tá feirando, não tá? Tô abriendo, se fodeu. Sabe, soletar seu nome, caralho. Ainda aprendeu. Quem aprendeu, esse é um fato. Pra mandar punch, você desceu do palco. Fica aí, que eu fico num ótimo posicionamento. Vai botar meu pé na sua cara e deixa ela mais pra dentro. Rimas em 3, 2, 1, rima! Caralho, que rimar inovadora. Você é nota 10, vou até contar pra professora. O terceiro tá de zoa. Você só vai me acertar porque eu tô embaixo. Eu te acerto na voadora. Toda hora, causou intriga. Dando uma voadora aí de baixo, cê vai acertar minha barriga. Ô, sério, sem maldade, você vai perder pra minha punch. Chama a professora, tá enfrentando o melhor da estudante. Sabe, meu mano, que cê acostuma. O melhor da estudante vai perder pro neguinho que não estudou porra nenhuma. Não, não, cê não estudou porra nenhuma. Mas calma, porque nessa daqui você se acostuma. Sou igual a você, sem maldade é sem caô. Geral, não estudou, mas é a rua que ensinou. Se fudeu, a rua ensinou. Mas quem garante que tu aprendeu? A rima é rara. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Beat do Detroit, no seu próprio beat, hoje você se fode. Cê sabe, você vai tomar e pra cá dar cê vai voltar. Cê fala até Rá, eu mando bem. Jogando em Street Fighter, cê morreu Rá do quem? Cê é no Detroit, amassa o Johnny, o seu nível se rebaixa Cê tem a cara pra dentro e não pensa fora da caixa Mas você sabe, a rima é esperta Você sabe que a minha mente tá sempre aberta Por que você no freestyle só amarela Não penso fora da caixa, eu foco em ficar fora dela Fica fora dela, só que calma que rimando Agora você foi um sequelo, o beat vira Vai virando, não virou, sabe na improvisação Tá fora da caixa, mas vai pra dentro do caixão Pra dentro do caixão, você é o meu mano na esperança De tanto que eu te amasso na mente deles, eu sou lembrança O beat do atravesso, o beat não virou, tranquilo Vou te virar do avesso Tudo bem, mas calma que agora eu já vou impactar Falou até de lembrança, no que vem eu vou compartilhar O dia que foi esse dia, agora cê errou E a lembrança que eu ensinei, o Johnny é fazer flow O dia que foi esse dia, do dia do lotário Acertou, miserável Raduquem mais Raduquem, você não sabe Raduquem 2 que vem, você virou o Ken da Barbie O escroto, falou até essa fita Ele é o cacaroto, você não vai entender Sabe que eu já gui muciei, tomou no cu, perdeu pro Red Então apela pro nível Blue Tô na batalha e não perco pra minha bronquite Porque agora eu te bato nesse bom beat E não importa o que aconteça, hoje eu vou enterrar sua cabeça Igual o Luka Dontich, não tem competição entre nós Você não é veloz, por isso que eu sou um cara feroz Eu penso independente de o que for, eu firo sua mente e eu nem passo hipoglóis Só que hoje pra sua casa você retorna Hoje o medo é a coisa que te transforma Você pode ser o mena do Detroit Hoje vai perder pra adultos da Califórnia E você vai ter que atravessar a ponte A rima que eu mando hoje, você entende antes Ou, ontem não importa a data Que toda vez que eu abro minha boca eu deixo uma marca A ponte eu já atravessei Eu sei de todos os caminhos onde estão os buracos Nas arestas ou na madeira Eu faço e é sem besteira Eu quero ver se realmente sua rima presta Claro que eu atravessei a ponte Você vai entender que hoje eu vou impactar É com que fupanda, você não se adianta Tailunk, eu que sou outra ponte pra lá Aê! O que você não passa? Breno faz a rima e só sobra a carcaça Eu vou rimando é tipo um passo a passo Agora eu não me engano mano e não me descompasso Até porque, sabe nego que cê vai perder Rima que é boa, então se assemelha É o tubarão, eu tô botando fogo Prepara que hoje vai ter peixe na minha grelha Peixe na sua grelha e cê falou do Kung Fu Panda Não importa qual é o tipo de luta A melhor part-line é o tubarão que manda Já que eu tô no décimo dano E no décimo dano dentro do seu coração Cê pode falar que você é o Kung Fu Panda Agora vai perder para o Taekwondo do tubarão Eu sou o tubarão Tá no décimo pano, tá no décimo pano Eu sou a crescimo do plano Não pare de rimar, já tô no décimo primeiro ano No saco, sabe que eu rimo E não é por isso que eu sou o Super 11 Mas a sua medalha é de prata pra tá ruim desse jeito Ou será que ela é de bronze? Ele falou que ele tá no décimo primeiro ano Só que você é um brasileiro Ao qual não vai vir a sua décima segunda casa E nem vai receber o seu décimo terceiro Hoje pra essa casa eu te mando Só que de Uber Eu sei que você é MC Que não é youtuber É o primeiro 11 Que vai perder pro Super Não, não, não Eu não vou perder pro Super Sabe que eu rimo agora Eu vou impactar Até porque lá tem a mão fantasma Só que essa na votação Nunca vai fazer ganhar O prêmio nos corta O pescoço do MC que não se comporta Você é um sequela Pulei a janela Eu nem vi o tamanho da fechadura da porta Da fechadura da porta Oh, contraditório Que cara hilário Que vai pro sanitário Dentro de um sanatório Agora eu te falo Não conto do vigário Sou extraordinário E não contraditório Por isso que eu chamo Perante o auditório Você falou de fantasma Hoje eu vou acabar tua asma Fantasma não é mão Fantasma é meu laboratório É o laboratório fantasma E calma Quase que ele não terminar a ponte Será que ele tá com asma? Pode ser do laboratório Sabe por que esse cara aqui é um infeliz? Então se junta com as meninas superpoderosas Porque minha guima é o próprio elemento X Elemento X Meu talento diz E é por isso parte agora desse movimento fiz Vai escrever com giz Tristeza e assopro Seu elemento X Perdeu pra esse macaco louco É, passamos assim É o macaco que tá louco achando que vai ganhar de mim É, você vai entender Hoje tomou no cu Macaco louco Você trombou o próprio Osaru Ele falou Que eu estava ruim Que eu estava louco Pra ele ganhar de mim Você falou macaco Falou do Osaru Não toma nas nove cauda Vai tomar nos nove cus É o primo desse jeito Sem nove cus eu sou nove conceito Aí você vai entender A rima é rara Sou lutador e você tomando nove cotovelada na cara Soltar nos pés Eu tomei nove cotovelada Levanto dez É tipo Anderson Silva Contra o Vitor Belfort Não me existe combate Vencido em um golpe só Em um golpe só Eu já entendi Mas foi caô A corda vocal escalhou Ou a canela que quebrou Ou a canela que quebrou Tipo uma luta de um brasileiro A minha canela quebrada tá valendo mais do que todo o seu corpo inteiro Você que não é o verdadeiro Me dá um Iphone E eu só tenho um Xiaomi Mano eu vou gastar com você Pelo amor de Deus Mato você e toda a sua equipe Rocket De celular eu sei qual é o seu Acaba com o teu show que eu vim matar o teu pocket Eu tive um desse milhão atrás Mas ai meu parceiro Nunca que foi um presente dos meus pais Sob o pocket ou Samsung O Galaxy 10 ou a mais Fala rapaz Que? Quando eu rimo cê não é capaz Vai falar de celular De sistema que as vezes trava Meu parceiro eu sou um AK E se eu destravar a sua alma vaza Então mas vem cá calma Para de falar merda de marca meu parceiro Se não na sua cara eu deixo a marca É claro que você falou de Iphone Acho que tu tem no upload Ele foi rimar e travou A tua mente já fez download? Muita gente pode Aparecendo o stack Na mente do macrão Vitor veio pra fazer um back Nossa! Ele quer fazer um back up Então cê lembra Que meu parceiro comigo Cê não arruma e cê não aguenta Sem maldade pai Agora eu vou é te tirar Ele tá fazendo back up Mas você saiu do ar Eu não sei do ar Isso que eu vou falar Eu fui fazer o back up Sendo que eu parei de back up Você não entendeu Que agora nesse ringue Back up a minha rap Back up a tua é Burger King Verdade! Eu vou falar o que meu parceiro? Um lanche mó da hora Bom de comer Mas ai Aqui você não é MC Cê quer falar de computador Lá com freestyle Faz TI 3, 2, 1 Rima Eu não vou fazer TI Porque eu nasci mais ético Pra rima igual mim Você faz um curso técnico Pega a visão BK você mandou mal Tu alimenta o teu puxa Alimento espiritual Agora sua casa cai Parceiro sem maldade Quer rima Aprendi com o pai Falou sobre internet Ai não passou nem wi-fi A rua ensina rima Que é técnica é o Senai Obrigado Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada Obrigado de coração E me diga o que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta da cena das batalhas Rapaziada Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal ImbaSuloHD Obrigado a todos de coração Rumo aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo rapaziada Eu também aceito críticas construtivas Obrigado de coração a todos vocês Tamo junto É nóis Falou